E aí pessoal, beleza? Bom, no vídeo de hoje eu quero trazer pra vocês um pouquinho do jogo Man vs Wild pro Xbox 360. Bom, esse jogo aqui, como vocês já sabem, devem saber pelo menos, tem a série Man vs Wild, que não tem mais na verdade, tinha episódios antigos, hoje em dia não tem mais episódios novo, mas teve até sexta temporada, onde tem o personagem Barry Grylls, onde ele ensina as pessoas a sobreviver em diversos locais do ambiente, né? Bom, esse jogo, como você pode ver, os gráficos são bem simples, né? Nem parece, da nova geração, parece de PS2 aí, mas a ideia do jogo é muito boa, cara. Aqui eu tô fazendo errado, eu tenho que esperar esses caramujos, sabe o que é esse aqui? Abria, eles tem que tirar as patinhas pra fora, daí eu tento pegar eles. Aí, peguei mais um, ó lá, aí, peguei oito já, nossa, peguei bastante. Bom, a ideia do jogo é muito show, cara, não tem nenhum jogo assim, parecido, não que não tem nenhum, mas é, digamos, tem pouca concorrência, né? Eu não sei dizer o outro, mas talvez tenha outro nesse estilo, tipo, digamos, da série, aí, onde você tem que sobreviver, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver o que eu te fazer aqui. Ah, não, é só pegar outros bichinhos, eu não vou pegar. Aqui com o B, eu dou esse pulinho aqui. Eu terminei o jogo, já zerei. Eu confesso pra vocês que eu me diverti bastante, até, considerando, mesmo os gráficos sendo muito simples, aqui, como você pode ver, a movimentação até do personagem é bem ruinzinha, digamos assim, né? É muito ruim, na verdade. Tipo, às vezes a gente tenta ser legal com o jogo, mas não dá, cara. Se tu for, você tem que, digamos, comparar com os jogos atuais e comparando, sinceramente, o único quesito que, digamos, esse jogo é bom é o quesito de inovação ou diversão, porque tirando isso, não é muito bom, não. Aqui eu tenho que tentar fazer uma fogueira, né? Deixa eu procurar os galhos, os negócios que eu preciso fazer a fogueira aqui. Pra quem não conhece a série, digamos, o objetivo do Barry Grylls, digamos, que é o personagem, né? Que é o protagonista da série e tudo. Ele é jogado, digamos, sempre em um local muito difícil de sobreviver no planeta, assim, né? Ele é jogado lá somente, digamos, com a faca e com alguns acessórios a mais, cantinho de água, né? Tipo, coisas bem simples, assim. E ele tem que tentar escapar, tem que tentar achar a civilização. O jogo é mais ou menos isso, mas, em vez de você achar a civilização, geralmente, tu tem que ir até um ponto de resgate, onde vai vir um helicóptero pra te buscar. E seria mais ou menos isso o objetivo do jogo. E como, digamos, vocês puderam ter uma ideia, pelo falando como é que é o jogo aí, não tem nenhum jogo parecido, né? E isso é que o jogo se destaca, por ser, digamos, meio que único, né? Aqui tem que construir um abrigo. Agora, deixa eu procurar aqui. Vou pegar essas folhas de palmeiro, eu acho. Esse tronco e esses negocinhos aqui. Opa, opa, tem uma cobra aqui, deixa eu ver. Ó, tem que tentar agora desviar, apertar o A pra... Ah, foi atacado. Não, desviar e atacar de novo. Eu posso escolher matar ou deixar escapar, mas ali como eu acabei não apertando, demorei um pouco, ela escapa daí. Se você matar ela, você pode pegar a carne dela pra comer, né? Daí você pode assar pra ganhar mais energia. Ou pode comer cru, só que daí não vai dar tanta energia pro personagem. Como você pode ver no canto esquerdo, superior esquerdo, tem várias barrinhas lá, né? Aquela barrinha azul é de água, digamos, de sede do personagem. A barrinha verde é de vida, ou seja, quando o personagem se machuca ou coisa assim, né? Diminui aquela barrinha. Tem a barrinha também... Opa, evoluí aqui. Deixa eu... Escolher energia e hidratação. Tem esses mini upgrades do jogo ali. E como você pode ver, ali tem aquela barrinha também laranja ali, né? Meio alaranjado, que digamos é energia. Se tu correr muito, alguma coisa assim, vai ir abaixando. Mas aquela ali, digamos, que abaixa bem devagar, o que abaixa bem rápido, é a da hidratação. Deixa eu dormir aqui. E quando eu durmo, o personagem recupera toda a energia e a hidratação, né? Ele enche, digamos, fica sem sede, né? Agora tá claro de novo aqui. Esse jogo tem cinco capítulos, cinco episódios, que digamos que simulam os episódios do seriado, né? Deixa eu pegar aqui. A água aqui. Ah não, já tá cheio o meu cantil. O jogo mais ou menos, eu acho que leva mais ou menos umas cinco horas. Não é muito demorado, ou seja, tu não vai demorar pra zerar ele, né? Ou então, se tipo, se fosse mais demorado, eu acho que seria muito mais enjoativo, por não ser um jogo muito simples, né? Mas é isso aí, pessoal. Eu acho que vale a pena você dar uma chance pro jogo aí, porque é diferente assim do comum, né? A não ser que você só ligue pra gráfico, ou gráfico, não só ligue pra gráfico, mas gráfico seja muito importante, porque senão daí você não vai gostar, obviamente, né? Porque é muito simples o jogo, nem parece dessa geração, né? Digamos, é um PS2 melhoradinho, cara. E olhe lá isso aí. Bom, pessoal, mas é só isso que eu queria mostrar pra vocês do jogo Man vs. Wild aí. Esse jogo que é, digamos, divertido, mas muito, muito simples mesmo. Mas eu gostei até, digamos, ele é diferente, então deu uma, digamos, diversão enquanto eu joguei o game. Mas é isso aí, não esqueça de avaliar e deixar seu comentário. Se não tá inscrito no canal, se inscreva. Falou! Tchau! 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 Tchau!